Bom dia amigos, hoje domingo 23 de agosto do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2020. Meus amigos, talvez a notícia mais importante dos últimos 70 anos tenha acontecido sem o devido destaque na mídia internacional. Estou falando de um histórico acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Por que essa notícia é tão importante? Bem, se lemos com atenção os últimos capítulos do livro Apocalipse, mas como de resto em várias profecias bíblicas, o fato mais importante, historicamente falando, narrado na Bíblia, dar-se-á quando da conversão de Israel ao cristianismo. Ou melhor, quando os judeus reconhecerem que o crucificado era o Messias e o Messias viera e não fora reconhecido pelos seus. A Bíblia diz que os judeus arrepender-se-ão amargamente e aceitarão finalmente que Jesus era Deus e esteve entre nós. E isso, diz a Bíblia, será tão importante, tão forte, tão profundo, que finalmente fará com que haja o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias. Esse seria, portanto, o acontecimento histórico mais importante da história humana, a conversão de Israel, pois desde então teríamos ou teremos um só rebanho e um só pastor. Só que a Bíblia fala também de um acontecimento histórico muito importante, talvez um plano um pouco secundário, claro, ao primeiro, à conversão de Israel, mas não deixa de ser importante. Um histórico acordo de paz entre Israel e países árabes. Bem, este acordo, diz a Bíblia, não seria proposto por Deus, mas pelo seu inimigo. O anticristo, diz a Bíblia, seria aquele que apresentaria um plano de paz para Israel. Um plano de paz de sete anos que, não obstante, duraria apenas três anos e meio. Pois bem, acontece que, nessas duas últimas semanas, Israel e árabes protagonizaram algo bíblico, por assim dizer, um acordo de paz. Um acordo de paz tão importante que deixou eu eufórico, o mediador desse acordo, os Estados Unidos. E estou falando da população americana. A revista The Economist fez uma grande pesquisa, nesta semana, nos Estados Unidos, e constatou que mais da metade dos americanos estão celebrando este acordo de paz entre judeus e árabes. A matéria saiu no Jewish News Syndicate e diz o seguinte. A maioria dos americanos concorda com o acordo mediado pelos Estados Unidos na semana passada para normalizar as relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma pesquisa divulgada na quinta-feira. A pesquisa foi realizada pela The Economist e diz que pelo menos 54% dos americanos apoiam o acordo. Na pesquisa, apenas 10% dos americanos desaprovam a mudança, desaprovam o acordo, melhor dizendo, Enquanto 36% permanecem indecisos ou inseguros. Além disso, 53% dos democratas, a pesquisa feita só com democratas, aprovaram o acordo. Enquanto 12%, isso só entre os democratas, não aprovaram e 35% ficou na dúvida. A pesquisa também foi feita só entre republicanos. 62% dos republicanos aprovaram o acordo de paz, enquanto 9% não aprovaram, desaprovaram. E 29% também ficou na dúvida, na indecisão, na incerteza. Por fim, diz o Jewish News Syndicate, 57% dos independentes, nem republicanos, nem democratas, apoiam o acordo, enquanto 10% não apoia e 33% ficou na indecisão. Seja como for, a pesquisa, no geral, é bastante positiva. No geral, então, os números são esses. 54% dos americanos, sejam democratas, sejam republicanos, sejam independentes, apoiaram o acordo de paz entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Da onde vem tanta euforia? Por que tanto otimismo em relação a este acordo de paz? Bem, por um lado, porque há uma possibilidade, sim, de que as coisas se acalmem no Oriente Médio. E isso quer dizer que os Estados Unidos não precisariam colocar tantas bases, tantas tropas no Oriente Médio, a partir de um quadro em que houvesse paz entre Israel e países árabes. Outros, porque baseiam-se nas escrituras e acham que os Estados Unidos têm um papel preponderante como uma espécie de nova Israel capaz de promover a paz na antiga Israel. E assim por diante. São vários os motivos para a euforia. A razão mais importante, contudo, para este otimismo talvez não esteja nem na Bíblia, nas escrituras, na fé, ou seja lá onde for, mas nas oportunidades para o desenvolvimento da região que podem adver desta união. O Jewish News Syndicate fala sobre isso também. Nessa mesma matéria da enquete, diz o seguinte, Nas próximas semanas, as delegações de Israel e dos Emirados Árabes Unidos devem reunir-se para assinar acordos bilaterais sobre segurança, turismo, voos diretos, investimentos, telecomunicações, tecnologia, saúde, embaixadas recíprocas, cultura, energia e meio ambiente. Bem, não é preciso dizer que tanto Israel quanto Emirados Árabes Unidos têm muito dinheiro e muita inteligência e, portanto, muitas figurinhas a trocarem. Pois é, desta união pode nascer, sim, grandes investimentos no Oriente Médio em cultura, em arte, mas principalmente em tecnologia, ciência e desenvolvimento. Claro que tudo isso trará imensos benefícios para todos e pode abrir as portas para outras alianças, como, por exemplo, Israel e Egito, Israel e Jordânia, ou até mesmo Israel e Arábia Saudita e assim por diante, o que seria um fator de alavancagem para um mundo mais pacífico, claro, mas muito mais desenvolvido tecnologicamente. Isso também é um fator que está sendo muito considerado entre as partes. Agora, detalhe, há sempre aqueles que dizem que não é bem assim, porque este acordo não tem futuro. Claro que é uma minoria. A maioria devemos acreditar na pesquisa. A maioria que apoia é mais de 50%. Por que devemos acreditar na pesquisa? Porque foi feita pela Economist. E a Economist é globalista e apoia, tem apoiado firmemente o movimento BDS. O movimento BDS é um movimento antissemita que luta para, digamos assim, a destruição, por assim dizer, de Israel. Ou melhor, o fim do Estado moderno de Israel, porque dizem que tudo aquilo pertence aos palestinos e assim por diante. Pois é. Logo, a Economist, que tem sim um viés antissemita muito forte, teve que mostrar esses números. Pode ser que sejam até maiores, evidentemente. Mas, como disse, há sempre aqueles que têm uma pulga atrás da orelha, para dizer o mínimo. Muitos já estão se referindo a este acordo de paz como uma proposta do anticristo, que, ao que tudo indica, parece que já apareceu. Muitos estão dizendo lá nos Estados Unidos que quem apresentou a proposta foi, de fato, alguém muito ligado ao governo Trump, Jared Kushner. E aí, não faltam vozes para dizer, está vendo? Ele é o anticristo porque ele apresentou um plano de paz entre Israel e árabes. Acontece que este plano de paz, diferente de todos os outros, teve um ator que até agora não apareceu. Não foi Jared Kushner, não foi Donald Trump, mas, especificamente, Benjamin Netanyahu, que foi em silêncio e em segredo costurando o acordo com os Emirados Árabes Unidos, porque estes se sentiam muito ameaçados pelo novo poder que a Turquia exerce em todo o Oriente Médio. Por medo da Turquia de Erdogan, os Emirados Árabes Unidos estavam, sim, dispostos a abrir um canal de negociação com Israel. E o espertíssimo Benjamin Netanyahu usou deste argumento para firmar laços com os seus irmãos árabes. Isso um pouco se falou na mídia, é verdade. Até porque a grande mídia hoje está empenhada justamente no contrário, em derrubar Benjamin Netanyahu. Mas ele é, sim, o gênio por trás da criatura. Foi ele que articulou quase tudo em silêncio. Esse plano de paz tem também a característica, segundo disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos, ele fez uma reflexão a respeito desse plano de paz, Ron Dermer, ele diz o seguinte, esse plano de paz é diferente porque desta vez não passou em primeiro lugar pela aprovação da autoridade palestina. Todos os outros planos de paz que Israel tentou firmar com seus vizinhos fracassaram porque passaram antes pela concordância de autoridades palestinas. Porque acreditava-se no seguinte, para fazer a paz com os árabes é preciso antes fazer a paz com a palestina, para depois, então, receber dos árabes o sinal verde para conversações. Dessa vez foi feito diferente. Benjamin Netanyahu não se preocupou em pedir a bênção para ninguém lá da autoridade palestina. Discutiu diretamente com os Emirados Árabes Unidos uma forma de criar laços sólidos sem prejudicar, evidentemente, os palestinos, mas sem que os palestinos tivessem um papel preponderante na mesa de negociações. Benjamin Netanyahu ofereceu a seguinte proposta, nós, israelenses, não tomaremos a Cisjordânia, jamais entraremos lá, aquilo tudo pertence sim aos palestinos a partir de agora, porém nós temos que criar laços fortes entre nós. Topam assim? Os Emirados Árabes Unidos disseram, sim, topamos. E aí estava assinado o acordo. Pegou os Estados Unidos de surpresa, pegou inclusive Jared Kushner de surpresa, porque no plano de paz feito lá na mesa de Jared Kushner, estava sim considerando, era considerado que a Cisjordânia deveria ser administrada por Israel, desde uma vez que haveria grande aporte de dinheiro na região, grandes investimentos na região. Portanto, o administrador da região teria que ser Israel, por ser mais confiável e assim por diante. Donald Trump, quando viu que tudo estava pronto, não teve como colocar-se como um obstáculo. Teve que aceitar. E aceitando, viu que aquilo também lhe favorecia em termos de popularidade, já que os americanos querem, sim, que judeus e árabes vivam em paz. Todo mundo ganhou, mas os louros da vitória ainda não foram devidamente dados a Benjamin Netanyahu, que enquanto costurava o acordo com os Emirados Árabes, deixava, inclusive, o seu principal colaborador, hoje, Benny Gantz, no escuro. Benny Gantz não sabia de nada do que estava acontecendo. Quando soube, o acordo já estava assinado. Parece um conto de fadas, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, precisamos ficar um pouco atentos, porque o plano de paz não teve, este plano de paz não teve outro pai, senão Benjamin Netanyahu, e claro, os Emirados Árabes Unidos. Seria Benjamin Netanyahu, portanto, ele, o próprio anticristo? Duvido muito. Agora, a questão é saber quanto tempo, de fato, durará o plano de paz. Porque, enquanto comemoramos, o movimento BDR, por exemplo, já está articulando forças, unindo forças para destruí-lo. Porque, como disse, o plano de paz não dependeu, este plano de paz não dependeu da Palestina, ou dos palestinos. E o BDR tem, ou, perdão, o BDS, tem por vocação odiar tudo o que favoreça Israel. É possível que existam, sim, fortes obstáculos daqui para frente, para o plano de paz. Mas, por enquanto, há muito, sim, a ser celebrado. Uma união entre dois velhos irmãos que, até hoje, nunca se deram muito. E, a hora que se derem, realmente, que firmarem uma paz, realmente, muita coisa pode mudar. Estamos aqui aguardando para ver. Quem sabe surja um obstáculo tão terrível a esse plano de paz, que a força das circunstâncias acabe ficando de lado. E isso só poderia vir de uma forte agressão de algum outro ator no Oriente Médio. E aí, coloca-se em primeira linha a Turquia. Se a Turquia atacar algum país árabe, tudo pode se desmantelar de um minuto para o outro. Ou o próprio Irã. É isso que temos, por enquanto, em tela para as próximas semanas e meses. Olho na Turquia. Porque a Turquia tem a China a seu favor, mas, certamente, a partir de agora, a força do movimento BDS, ou seja, os globalistas. Não é à toa que Erdogan anda muito topetudo. Antes de terminar, quero agradecer a um e-mail mandado por Solange Arantes, que é amiga do nosso canal. Ela diz, estimado professor, gratidão por tudo que tenho aprendido com o senhor. Envio-lhe fotografias da igreja Nossa Senhora do Rosário, padroeira da minha cidade, Serra Negra, interior de São Paulo, pertinho da fronteira com o sul de Minas Gerais. Abraço fraterno para o senhor e dona Lucimar. Muito obrigado, Solange Arantes. Fiquem, então, com essas belíssimas imagens da Igreja Nossa Senhora do Rosário, padroeira de Serra Negra, interior de São Paulo. Tenham todos um excelente domingo e até amanhã, se Deus quiser. Quem sabe hoje faremos ainda uma live no final do dia. Não é certeza, mas, se possível, estaremos aqui de novo no final do dia. Um forte abraço a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL